Vem cá, você que está me acompanhando, preste atenção. Em Uberaba, o preço dos combustíveis apresentaram queda, segundo uma pesquisa realizada pelo Procon. Olha só que notícia boa, né? Pelo menos isso. Agora resta saber se essa redução foi significativa para o bolso do povo, né, Débora Pérez? Conta pra gente aí, você tem os detalhes dessa pesquisa? Tenho sim, Júnior. Diminuiu um pouquinho, viu, o preço para os consumidores da cidade de Uberaba. Pesquisa que foi realizada pelo Procon da cidade, levando em consideração os preços que eram praticados, então, na terra do Zebu até o dia 13 de agosto. Segundo esse levantamento que foi feito pelo Procon, eles conseguiram ali ver que os preços acabaram modificando tanto o preço da gasolina como também o preço do etanol. Em relação a esse resultado, o etanol passou, então, de 3,96 centavos para 3,95, uma queda de 0,25%. Já a gasolina comum saiu de 5,90 para 5,89. A aditiva teve uma queda de 0,17%, saindo de 6,04 para 6,03. E o diesel e o S10 também apresentaram pequenas quedas. Já naqueles postos que ficam próximos às rodovias, o preço médio dos combustíveis não sofreu alterações. O objetivo dessa pesquisa é fornecer uma referência de preços aos consumidores e também monitorar o mercado. Essa pesquisa foi feita, então, na última semana, levando em consideração, fazendo um comparativo das primeiras semanas de agosto. Foi uma queda muito, mas muito pequena, mas que já foi sentida. E eles colocaram ali para ficar à disposição da população para que todo mundo entenda em relação a isso. Só de não ter aumentado já é muita coisa, mas foi uma diminuição muito pequena. Muita gente, por exemplo, nem deve ter percebido, né, Júnior? Exato. Para quem abastece muito, né, compensa, ajuda. Claro, cada centavinho ali a menos ajuda um pouco. Valeu, viu, Débora Pérez? Obrigado aí pela sua parceria. Olha lá, o companheiro está indo trabalhar lá, atrás de você, Débora Pérez. O povo trabalhando já está começando a levantar, né, lá em Araxá.